Pra você que tá na dúvida entre qual moto de baixa cilindrada comprar em 2024 Hoje eu vou fazer o comparativo entre a Yamaha FZ15 2024 e a Titan 160 2024 Ambas 0km, vamos comparar qual vai ser a melhor pra você comprar Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo Um motovlog de Titan 160, mas não se preocupe que eu não vou ser puxa saco da Honda, beleza? Ambas as marcas fazem motos incríveis, então eu mesmo tenho uma MT-09 que curto pra caramba Então não se preocupe rapaziada, vou ser totalmente imparcial pelas duas marcas, beleza? Começando aí pela FZ15, motinha top demais, chegou agora novinha né, Titan 160 já tá há muito tempo no mercado A FZ15 rapaziada, é uma moto incrível Do mesmo jeito que ela é boa, ela também tem alguns pontos negativos Vamos logo para os pontos positivos O farol né, que é a coisa que mais marca Farol de LED, canhão de LED, é um farol excelente Ganha muito da Titan 160, que é aquele farol halógeno A FZ15 também vai ser mais confortável do que a Titan 160 Motor tem maior durabilidade, você roda 200 mil sem nem precisar regular a válvula da FZ15 Muito econômica também, faz 40 com litro Tem freio a disco na roda dianteira e na roda traseira, muito top isso aí 160 tem freio a disco somente na frente A FZ15 também é mais encorpada, então ela parece uma mini esportiva A Titan 160 ela é encorpadinha, mas ela é meio amagricela Bem bonita também, mas eu acredito que a FZ15 a maioria vão achar ela mais bonita Uma moto mais robusta, mais tecnológica Embora ela não seja uma moto muito grande Mas ela parece mesmo bem mais robusta do que a Titan 160 Ela parece uma 250, 300, isso é bem bacana E sobre valores rapaziada, a FZ15 está custando 19 mil no site, preço sugerido E eu falei com meu parceiro Matheus aí, amarra Salve Matheus, obrigado pelas informações e valores Está custando aí 19.900, quase 20 mil A FZ15, certo? E uma das desvantagens que é o farol da FZ15 Muito caro esse farol de led Só para vocês terem ideia, quando vai fazer seguro Tem que fazer um seguro extra só para o farol Porque esse canhãozinho de led custa 3.400 E o DRL, aquela parte de cima, custa 1.300 Totalizando aí 4.700, quase 5.000 reais só de farol Tendo em vista que a Titan 160, o farol original, custa 300 reais A diferença é absurda Então chega a ser uma desvantagem na questão de valor Da FZ15, né? Ah, mas eu vou botar seguro O seguro vai ficar mais caro também Então é uma desvantagem esse valor Não era para ser tão caro assim não Para uma moto de 150 cilindradas Outra desvantagem da FZ15 São os pneus Que são o dobro do tamanho da 160 É pneu de 250 Então é o dobro do preço também, rapaziada É um pneu bem mais caro Vou deixar os valores aí na tela para vocês verem Então é um custo mais alto Para uma moto de baixa cilindrada E para a última desvantagem da FZ15 É o top speed dela A motinha é fraquinha 12 cavalos de potência E além de tudo ela é pesada Com esses pneus pesados Ela chora para botar 120 km Ela tem muita dificuldade para botar 120 Então é uma motinha fraca de final Certo, rapaziada? Mas quem compra uma moto de baixa cilindrada Não está pensando em correr Só que a gente fala isso para comparar com a Titan, né? A Titan tem a diferença grande de potência E de velocidade final Vamos agora para a Titan 160 Uma das grandes vantagens dela É a economia, rapaziada A Titan 160 é bem mais econômica em tudo De peças, né? O consumo de combustível é o mesmo Faz 40 com litro Farol é 300 reais O pneu é baratinho também Vou deixar aí na tela para vocês verem Todas as peças da Titan 160 são baratas É fácil de achar Tem muita peça paralela Essa minha Titan aqui é 2019 Eu transformei ela em 2023 Botei a frente da 2023 Lateral da 23 Rabeta Não gastei nem mil reais, rapaziada Sendo que mil reais não compra nem o DRL Da FZ15, viu? E quanto que está custando a Titan 160? No site é a maior mentira O preço sugerido é 17 mil Mas eu liguei na Honda 2024 Está custando 22 mil à vista Não tem nem pronta entrega ainda Talvez chegue no final dessa semana Mas vai ser mais ou menos esse preço A 23, 24 está a 21 E a mais nova deve aumentar mil reais Vai ficar 22 mil Isso aqui em Fortaleza, Ceará Beleza, galera? Temos que ver que cada estado muda o valor da moto Por isso que é o preço sugerido do site Uma das questões principais também é a potência A FZ15 tem 12 cavalos E a Titan 160 tem 14 cavalos, galera 2 cavalos em cima de 12 É muita coisa, rapaziada E isso resulta aí Numa velocidade final de 142 km por hora Muitas das Titan 160 colocam isso de final Eu não sei por que eu não consigo colocar isso As minhas motos sempre são um pouco presas, certo? Tanto a minha Start era meio presa Essa minha Titan O máximo que eu consegui colocar foi 136 139 Foi, acho que foi isso 139 Mas muita gente, se você pesquisar aí Bota os 142 de final Acho que é porque essa minha moto aqui Era de uma senhorinha Então ela é bem presa Então quem anda de Titan 160 e de FZ15 Percebe essa grande diferença de potência Para rodar no dia a dia Para dar a velocidade final Fazer uma ultrapassagem A Titan tem mais motor Mais potência, viu galera? Esse daí é um ponto bem importante Claro que é uma moto de baixa-indrada Você não vai querer correr, né? Mas no dia a dia Faz a diferença esses dois cavalos Juntamente com o peso, né? Que a Titan é muito levinha Pneu fino Então ela anda bem mais Ela vai desenvolver melhor na cidade Agora uma das grandes desvantagens Da Titan 160 É o motor, rapaziada Pensa num motor Fraquinho, viu? A 150 antiga Tinha um motor mais resistente Do que o da 160 É um motor bom, sim, claro Não é um motor de se jogar fora E se descartar Mas é um motor fraco Infelizmente É um motor Com baixa durabilidade Normalmente aí Com 30 mil rodados Tem que se regular a válvula Que ela começa a bater válvula Barulho feio de válvula Ela perde potência Se as válvulas estiverem desreguladas E mais ou menos Com 50 mil 60 mil rodados A embreagem acaba E a embreagem É muito relativo uso Se você usa bem direitinho Sem ficar segurando aqui a embreagem Dura bastante Dura até 100 mil Mas se você Essa minha, por exemplo Tá com 22 mil Era de uma senhora A embreagem tá boa Mas é pouco rodado Né, galera Então tem relatos aí Que até 40 mil 60 mil A embreagem tá acabando E você tem que comprar Dá pra comprar só os discos E dá também Pra colocar O kit de embreagem Da 150 Que vai durar muito Que é o de 4 molas Eu tenho até vídeo No canal ensinando Como colocar O kit de embreagem 4 molas da 150 É até ironia, né A embreagem da 150 Modelo antigo É melhor do que A embreagem da 160, né Então O motor da 160 É isso, rapaziada E também tem vários casos Né, do motor da 160 Fumar sair com Com 100 mil rodados 80 mil rodados 90 É um motor que dura pouco A FZ15 dura 200 mil rodados Sem fumar nem nada Então É por isso que o pessoal Chama de motor de plástico, né Só que também, né A galera da 160 É a galera do bololô, né Corta giro Não troca o óleo do motor Aí, meu filho Não tem motor que dure desse jeito Se fizer bololô na 150 Da Yamaha FZ15 Acredito que também Vai se acabar ligeiro A moto Mas é um fato Motor da 160 É mais frágilzinho Certo, rapaziada? Então Qual que é o meu veredito Sabendo de tudo isso, galera? Não é puxando o saco Da Honda Mas Numa visão geral A Titan 160 Ainda se sai melhor Apesar de você economizar Na hora de comprar A FZ15 Você vai gastar muito depois Com os pneus E vai gastar muito também Com o seguro Então a FZ15 Vai se tornar uma moto mais cara E vai te entregar menos Vai ser mais fraca, entendeu? Menos potente Já a Titan 160 Você vai pagar um pouco mais caro Na hora de comprar Mas em compensação Pra manter Vai ser tudo mais barato Se você quiser Nem precisa fazer seguro Bota só um rastreador Se sofrer um acidente Acha a peça em todo canto E ajeita ela Baratinho, beleza? Então, galera Pra moto de baixa cilindrada Pra você comprar 0KM Vale muito mais a Titan 160 Porque a baixa cilindrada A ideia É você não gastar muito Se for pra ter uma moto 150 Com gasto de 250 É melhor comprar 250 Então Não faz sentido Comprar a FZ15 Mas é uma moto muito boa Pra quem quer ter uma 150 Parecendo a 250 Com mais estilo Ela é uma proposta Bem interessante Mas ainda assim Quem tá vencendo aí É a Titan 160 Se a Honda lançar ela Com farol de LED E com freio a disco Atrás É cabos Vai ser a melhor moto Da categoria Mas Qual será o preço Dessa Titan 160 De LED E freio a disco Seria muito caro Teria que ser por esse Mesmo valor Então é isso Rapaziada Esse é o comparativo Das duas motos Se você não concorda Comigo Deixa nos comentários Se você concorda Também Deixa aqui nos comentários Que é muito importante A sua opinião Pra ajudar outras pessoas Que estão na dúvida Também Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima galera Valeu Fui E até a próxima